Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Atenolol. O Atenolol é um medicamento que diminui o ritmo cardíaco e controla a pressão sanguínea, sendo muito eficaz no tratamento de hipertensão, controle da angina e de arritmias cardíacas, além do tratamento do infarto do miocárdio, tanto em intervenção precoce quanto tardia. É um bloqueador beta-1 seletivo, ou seja, age preferencialmente sobre os receptores adrenéticos beta-1 do coração. No entanto, a seletividade tende a diminuir com o aumento da dose. Como ocorre com outros agentes beta-bloqueadores, o mecanismo de ação do Atenolol no tratamento da hipertensão não está completamente esclarecido. Atenolol geralmente é um medicamento bem tolerado. Em estudos clínicos, as possíveis reações adversas relatadas são geralmente atribuíveis às ações farmacológicas do Atenolol, sendo as mais comuns bradicardia, extremidades frias, tontura, cefaleia e distúrbios gastrointestinais. Atenolol, assim como outros beta-bloqueadores, não deve ser usada em casos de bradicardia, choque cardiogênico, hipotensão, acidose metabólica, distúrbios graves da circulação arterial periférica, bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau, síndrome do nodo sinusal, insuficiência cardíaca descompensada, e é importante salientar que o uso simultâneo de bloqueadores beta-denérgicos e AINIR, como por exemplo o diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno, pode resultar em aumento da pressão arterial, quadro que pode ser perigoso em pacientes que já possuem a pressão elevada normalmente. O Atenolol atravessa a barreira placentária e aparece no sangue do cordão umbilical. Não foram realizados estudos sobre o uso no primeiro trimestre e a possibilidade de danos fetais não pode ser excluída. Atenolol tem sido utilizado sob supervisão cuidadosa para o tratamento de hipertensão no terceiro trimestre, e a administração a gestantes para o controle da hipertensão foi associada a um retardo no crescimento intrauterino. O uso em mulheres que estejam grávidas ou que possam engravidar requer que os benefícios antecipados sejam avaliados contra os possíveis riscos, particularmente no primeiro e no segundo trimestre de gravidez. Há um acúmulo significativo de Atenolol no leite materno, e os neonatos nascidos de mãe em uso de Atenolol durante a gravidez ou na amamentação podem apresentar risco de hipoglicemia e bradicardia. Deve-se ter cuidado quando Atenolol é administrado durante a gravidez, ou para mulheres que estejam amamentando. Não há experiência clínica em crianças. Por essa razão, Atenolol também não é recomendado para o uso em pacientes pediátricos.